Para tudo que você está fazendo e venha conferir agora as melhores séries na Netflix que toda mulher deveria assistir. Essa lista foi pensada para você que não sabe mais o que ver, está com aquela ressaca de séries que não saem do lugar, e parecem sempre repetir os mesmos erros. E também para aprender, evoluir e ter uma nova perspectiva. Dessa forma, é possível ter uma nova visão sobre o mundo, e as pessoas ao mesmo tempo que você se diverte e se emociona. Um how to get away with murder, como defender um assassino. A série estrelada pela talentosíssima Viola Dave, é um verdadeiro prato repleto de situações que vão fazer você ficar sentada na ponta do sofá. Traduzida para Como Defender um Assassino, você vai acompanhar a Nalise e um grupo de estudantes que querem ser como ela, referência no ramo. A série aborda diversos temas como pobreza, racismo, alcoolismo, abusos sexuais, infidelidade, amor, maternidade, sistemas corruptos e muito mais. Dois Grace e Andy Frank, continua sendo uma das melhores séries na Netflix. A série é pouco conhecida pelo público em geral, e quase sempre, fica escondida em meio a outras que têm uma trama de comédia. Mas calma, respira fundo e vem comigo. Dessa forma, você acompanha a elegante e riquíssima Grace, bem como a excêntrica Frank em uma jornada bem diferente. Basicamente seus maridos agora são um casal e sócios, isso mesmo. Elas, são, quase, amigas e precisam aprender a lidar com todo esse novo cenário. Ao mesmo tempo, apresenta a chegada da velhice e de outros temas tão importantes para as mulheres. Como a sexualidade, novos recomeços, amores, medos e inseguranças são tratados com leveza e muita responsabilidade. 3 O Gambito da Rainha A minissérie que chegou em 2020 e já levou suspiros do público e da crítica, inclusive nas premiações, não poderia faltar aqui. Na trama, você vai acompanhar a Nia Taylor no papel de uma garota prodígio do xadrez. Em uma jornada única e repleta de reviravoltas e dramas desde o início da história em orfanatos até se tornar a número um nos campeonatos. Vale destacar que a série aborda vários assuntos sob uma perspectiva única, desde a obsessão, amor, violências, vícios e loucura. 4 O Gina e George entre as melhores séries na Netflix À primeira vista, você pode achar que se trata apenas de uma série adolescente, principalmente devido à fotografia incrível. Mas não se engane, essa série com uma temporada, por enquanto, vai te levar a conhecer a irreverente Virgínia, Ginny, em seu caminho adolescente conturbado e cheio de dúvidas junto com a sua mãe, Georgia, uma mulher realmente forte e que faz tudo pelos filhos. Inclusive, Ginny tem um irmão, Austin, que vai te arrancar boas risadas. A trama começa quando a família mudar para uma nova cidade e precisa recomeçar a vida do zero, abordando temas como depressão, diversidade, relações familiares, racismo e muitas outras. 5 Jane, The Varding Conhecida entre o público que adora uma série que mistura drama e comédia, Jane, The Varding é ideal para maratonar. A série conta a história de Jane, que aprendeu que deveria se manter virgem até o casamento. O problema é que um erro médico, uma inseminação feita por engano, acaba por engravidar a moça, aos 23 anos de idade. Como resultado, toda a vida muda ao passo que ela precisa aprender e revisar tudo que imaginou para o futuro. Fora a questão de maternidade, a série traz personagens fortíssimas, com muito bom humor, falando sobre as expectativas, preconceitos, futuro, erros e aprendizados. 6 Orange is the New Black Provavelmente você já viu essa série em muitas listas diferentes e pode ter certeza uma coisa é certa. Você precisa assistir. Em termos simples, você vai acompanhar uma prisão para mulheres assim que a protagonista, Piper, vai presa. Vale destacar que Piper é uma mulher rica, branca e privilegiada que vai começar a ver que o mundo não é nada cor-de-rosa. Prepare-se para ter uma nova visão sobre como os erros podem mudar completamente a vida de uma mulher. Mesmo quando o erro não foi diretamente dela. Além disso, a trama fala sobre a representatividade feminina, gênero, sexualidade, estupro e abusos, drogas, minorias e abuso de poder. 7 Entre as melhores séries na Netflix Good Girls se você quer sair da rotina Uma série que super indico é Good Girls. Com personagens mega talentosas e com um enredo bem diferente, você acompanha três mulheres que eram donas de casas simpáticas e pacatas. Entretanto, cansadas de tudo, resolvem que roubar um supermercado local pode ser a melhor saída para todos os problemas que vem enfrentando. Com uma ideia de alcançar a liberdade, fugir de relações ruins, ter uma vida nova e se jogar nas possibilidades. Você descobre que cada uma tem suas próprias inseguranças, medos e sonhos. A comédia segue uma via dramática que não cai nunca, com momentos de tirar o fôlego. 8 Gal Boss Gal Boss é uma série baseada em eventos reais e em uma biografia best-seller que pode mudar sua visão de mundo. Nela, você acompanha Sofia, uma mulher peculiar, para dizer o mínimo, rebelde, e que está completamente falida. Diante de tal situação, ela decide que o melhor a ser feito é começar o próprio negócio, do zero e sem muitos apoiadores. Para isso, inicia sua loja online sem saber nada, e aprendendo praticamente tudo conforme as coisas acontecem. Vale destacar que a série segue um rumo de comédia e conversa muito com os dias atuais, onde é preciso se virar em 30 segundos. 9 Sex Education é uma das melhores séries na Netflix. Já comentei aqui sobre essa série de empoderamento, e com a confirmação da quarta e última temporada, vale a pena falar novamente. Enfim, Sex Education tem personagens femininas incríveis e muitos temas importantes da atualidade. Desde a questão de sexualidade e gênero até racismo, preconceitos, masculinidade frágil e muito mais. 10 Amigas para sempre Para finalizar essa lista de melhores séries na Netflix que toda mulher deveria assistir, Amigas para sempre traz Katerine Eigo nas telinhas junto com Sarah Schalke. As duas são amigas desde a adolescência, onde precisam enfrentar todos os problemas que vão aparecendo. A trama tem aquele gosto agridoce mostrando mais sobre amizade, apoio, carreiras, escolhas, violências, vícios e vida. Muito obrigada, espero que tenha gostado da dica de hoje. Inscreva-se em meus canais. Patricinha esperta. Nath Ennis. Beijos no coração. Nath.